Olá, nós vamos continuar aqui o nosso estudo acerca do livro de Salmos. Já tivemos aqui no canal um primeiro vídeo gravado há bastante tempo atrás e agora retomando aqui conforme Deus tem dado condições, nós vamos mais uma vez prosseguir nesse estudo já iniciado. Como eu disse naquele primeiro vídeo, e volto aqui a repetir, o principal material que eu tenho como base para esse estudo que vamos fazer é um livro chamado O Caráter Profético do Livro de Salmos, escrito pelo piedoso judeu messiânico e erudito da Palavra de Deus, chamado E. Ben Samuel. Se eu não me engano, o nome completo na pronúncia certa é Endor Ben Samuel. Ele foi um dos amigos do irmão David Barron, que é também um outro irmão de linhagem judaica, convertido a Cristo e que estudava com muita profundidade as Escrituras e de formação rabínica e um profundo conhecedor da cultura semítica. E sendo cristão, crendo de forma ortodoxa na fé, pôde avançar muito na revelação dentro da Escritura Sagrada. Nós vamos então dar início. Eu já fiz algumas colocações do primeiro vídeo a respeito dos dois níveis de leitura do Livro de Salmos. E agora, ainda nesse segundo vídeo, que também é um vídeo introdutório, eu gostaria de ir lendo e comentando o que foi escrito por esse nosso irmão. E nós vamos, claro, recorrer à Palavra de Deus, mas vamos estar lendo e comentando esse estudo feito por ele acerca do Livro de Salmos. Claro que quando eu julgar que é proveitoso, que também coopera, que também acrescenta, eu vou fazer uso de outros materiais, de outros livros que mencionei aqui para os irmãos e que estão disponíveis na lista descrita na descrição do primeiro vídeo do estudo de Salmos gravado. Se você quiser, você acessa o primeiro vídeo e veja lá na descrição do vídeo os materiais que foram recomendados para um bom estudo do Livro de Salmos. O link para esse primeiro vídeo vai estar aqui na descrição do vídeo e esse vídeo também vai aparecer como vídeo sugerido ao término desse vídeo que está sendo gravado. Tá bom? Então, hoje, o material que eu tenho aqui, que nós vamos fazer a leitura e comentário, chama-se Os Salmos e o Messias, o lugar do Livro de Salmos na Bíblia. O Livro dos Salmos sempre ocupou um lugar indiscutível no volume inspirado, ou seja, no livro inspirado da revelação, a Bíblia. Em outros lugares, o próprio Davi é nomeado como o Doce Salmista de Israel, ou como, às vezes, aparece o mavioso salmista de Israel. Essa é uma expressão usada, né? Uma pessoa maviosa é uma pessoa que tem doçura, que tem habilidade poética, que tem trato fino com poesia e expressões do coração, ou de sentimentos muito finos e delicados. Então, Davi é chamado de o Doce Salmista de Israel, ou o mavioso salmista de Israel, possuindo também o dom profético, além da capacidade poética. Ele nos diz, O Espírito de Jeová fala por mim, e sua palavra está na minha língua. Disse-me o Deus de Israel, a rocha de Israel falou. Conforme se encontra em 2 Samuel, capítulo 23, versículos 1 e 2, na tradução brasileira. Na atual Bíblia judaica, está em primeiro lugar na terceira sessão, ou seja, o livro de Salmos, na Bíblia judaica, ocupa o primeiro lugar na terceira sessão, que é a sessão dos Ketuvim. Porque a Bíblia judaica, ela é dividida entre Torá, Nebiim e Ketuvim. A Torá falando da lei, que diz respeito aos cinco primeiros livros de Moisés, e são de caráter mais legislativo, embora conte-se a história da redenção do povo de Deus, e a formação da nação judaica, toda a grande estrutura dessa sessão é de caráter legislativo, já que Moisés é o grande legislador do povo da antiga aliança. Então, a primeira sessão vai de Gênesis a Deuteronômio, chamado de Torá. Depois você tem o Nebiim, que vem de Nebi, que é profeta, Nebiim é profetas, esses são os escritos proféticos da sessão judaica, que não inclui só os profetas maiores e menores da Bíblia católica e também protestante, mas inclui alguns livros que nós consideramos históricos, mas que na Bíblia judaica é considerado como de profeta, porque os autores dessa sessão são profetas. Então, a segunda sessão é os profetas, que são os Nebiim. E depois vem os Ketuvim, que significa os, como diz a tradução grega, a geografia, ou seja, os escritos sagrados, os escritos santos. E dentre esses da geografia, que são os Ketuvim, os escritos santos, o livro de Salmos é o primeiro. E por que ele é o primeiro? E o mais longo, toda essa sessão recebe o nome de Salmos. Não porque, quando nessa sessão se diz Salmos, está se referindo apenas aos 150 Salmos, ao livro de Salmos, do Saltério. Não, é porque esse é a parte, esse é o rolo mais extensa, é a parte mais extensa do rolo, dos escritos, dessa sessão, da Bíblia judaica. Então, essa sessão inteira, em homenagem ao escrito mais longo, mais vasto, recebe o nome de Salmos. A geografia, os escritos santos. Por isso, nosso Senhor falou dela, como representando esta sessão. Você pode ver isso lá em Lucas, capítulo 24. Eu vou até abrir aqui para nós lermos. Essa é a divisão que o Senhor Jesus fazia da Escritura, e era a divisão que a maioria dos judeus aceitava nos dias de Cristo. Torá, Nebiim, Ketuvim, que é os cinco primeiros livros de Moisés, os escritos históricos, que nós não usemos históricos, mas foram escritos por profetas, junto com os próprios livros dos profetas, livros proféticos, de caráter profético, como Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, e os profetas menores, como Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, são todos proféticos. Mas eles também consideram proféticos alguns livros que nós consideramos históricos. Por exemplo, como o livro de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. Por quê? Porque foram escritos por profetas. Então, também estão na sessão dos Nebiim, que é os profetas. E o livro de Salmos, que é o maior do rolo dos livros da 3ª sessão, ele nomeia toda a 3ª sessão porque ele representa os escritos de sabedoria e de santidade, a geografia, os escritos santos. E como ele é o maior de todos do volume, todos estão encabeçados por ele e são tratados como centralizados nele. Por isso, essa 3ª sessão chama-se os Salmos. Essa foi a divisão que o próprio Jesus adotou quando ele leu ou quando ele fez referência, na verdade, ao modo como os judeus liam as escrituras no dia dele e ele aceitou essa divisão. Ele fez referência a isso e a validou. Em Lucas, capítulo 24, versículo 44. Aqui é dito assim. Versículo 44. E lhes disse, Estas são minhas palavras que vos falei, estando ainda convosco, que tinham de ser cumpridas todas as coisas escritas acerca de mim, na lei de Moisés, que é a Torá, e nos profetas, que é Nebiim, e nos salmos, o Ketuvim, que é conhecido em grego como a geografia, os escritos santos e os escritos de sabedoria. A divisão dos salmos em cinco livros internos, quem estuda também a Bíblia com cuidado, numa tradução um pouco mais antiga, mais fiel à divisão feita, vê que o livro de salmos, os 150 livros, estão divididos em cinco livros internos, cinco sub-seções de livros internos. A primeira sessão vai do Salmo 1 ao 41, esse é o livro 1 de salmos. A segunda sessão vai do 42 até o 72. A terceira sessão vai do 73 até o 89. A quarta sessão vai do 90 até o 106. E a quinta sessão vai do 107 ao 150. E aqui o nosso irmão Samuel, ele diz assim, que a divisão dos salmos em cinco livros internos o coloca em harmonia com o Pentateuco. Os judeus faziam isso ligando cada um dos cinco livros internos de salmos com um dos livros de Moisés. E de fato, os irmãos que estudam com mais profundidade, como Andrew Bonar, como nosso irmão Christian Chen também dizia isso, e outros irmãos que estudam a palavra com bastante minuciosidade, falam que de fato há uma relação espiritual. Também o irmão Stephen Kohn na sua obra chamado Havendo Deus Falado, ele traça, sim, um tipo de conexão entre os livros de Moisés de Gênesis da Deuteronômio e os cinco livros internos de Salmos. Se você quiser, eu sugiro que você leia essa obra. É uma coleção de um estudo panorâmico de cada livro da Bíblia chama Havendo Deus Falado. Foi uma série de mensagens compartilhadas pelo irmão Stephen Kohn na década de 80 e que já está traduzido e disponível em português. Ele traça essa relação, porque os judeus já faziam essa relação. A diferença é que o irmão Andrew Bonar, o irmão Christian, o irmão Stephen, fazem isso com a revelação tendo Cristo como centro. Isso faz toda a diferença. Não é só você ver uma relação lógica, uma relação de sabedoria judaica, não. É como tal relação se liga a Cristo na Torá e nos Salmos. Certo? Esse é o ponto principal, porque todo o alvo do Espírito Santo é nos apresentar Cristo em sua primeira e segunda vinda, a sua centralidade dentro do propósito de Deus. Então, ele fala que havia uma harmonia feita na distribuição relacionando cada um dos cinco livros internos dos Salmos com o Pentateuco e também com o que é chamado de Megilot, que são os rolos. São os livros de Cantares, de Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esther, que são colocados juntos na Bíblia Rabínica. Então, também havia uma relação dos cinco livros internos de Salmos, não só com a Torá, mas com o Megilot, que são os rolos dos livros de Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esther. Além dessa divisão quintupla, os rabinos organizaram o livro em sete porções. Isso aqui foi os rabinos, isso aqui é o irmão Ben Samuel falando que os rabinos organizaram o livro em sete porções, uma para cada dia da semana, e os piedosos israelitas repetem o livro inteiro uma vez por semana. Olha, irmãos, vou dizer uma coisa. Eu fiquei sabendo que as crianças israelitas, os judeus, vou dizer israelitas porque nós estamos falando principalmente da tribo de Judá, todos os judeus que estão ali que são israelitas também, claro, mas israelita inclui mais do que a tribo de Judá que são os judeus que hoje nós conhecemos a maioria da nação continua dispersa, até o retorno do Senhor Jesus. Mas as crianças judias, elas, até os sete anos para poder frequentar a sinagoga, elas têm que ter decorado de cabeça toda a Torá. para poder se tornar um filho da lei, vamos dizer assim, pelo menos era assim até a época de Jesus, não sei se a informação se continuou sendo assim ou não tem, mas até a época de Jesus para ele poder se tornar um filho da lei aos doze anos e poder ter direito a ler na sinagoga, ele tinha que ter decorado de Gênesis a Malaquias. Então, o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção é que ao olhar para isso aqui, a gente como cristão deveria ficar envergonhado. Quão pouco nós lemos as Escrituras, quão pouco nós conhecemos esse livro sagrado, quão pouco nós damos valor ao fato de Deus ter nos permitido ter esse livro aberto, disponível para nós. É Bíblia de tantas versões, de tantas capas, de tantos modos e pouca leitura e pouca interiorização da palavra. Ao passo que muitos dos judeus que nem têm o Espírito Santo, só por temor reverente, piedoso, naquele que leva Deus a sério, só o livro de Salmos é dividido em sete porções e uma vez por semana é lido. E na época de Jesus, como eu estou falando, as crianças até os sete anos tinham a Torá toda na cabeça. Dos sete aos doze, todo o Antigo Testamento. Irmãos, o que nós temos feito com a palavra de Deus? Que valor nós damos? Uma das coisas mais preciosas dita no próprio livro de Salmos é para mim, vale mais as palavras saídas da sua boca do que milhares de ouro e de prata. Que valor nós damos? Então aqui, sabe, isso deve nos levar a refletir. Esse estudo de Salmos, tudo que nós vamos ler aqui, só vai ter proveito se Deus produzir no nosso coração essa avidez pela sua palavra. No Salmo 119, que é o Salmo da Palavra, o salmista chega a dizer Me arrebatou a indignação contra os perversos que abandonaram impiamente a tua lei. Os meus olhos vertem lágrimas porque os teus testemunhos, a tua lei está sendo esquecida. Nós já choramos pela condição dos nossos irmãos e irmãs que conhecemos que tem pouco apreço pela palavra. Eu posso dizer que talvez não porque muitas vezes nem nós temos tal apreço e não choramos pela nossa própria condição. Possa Deus despertar o nosso interior para essa necessidade de termos apego à sua palavra. Depois ele traz aqui um outro ponto importante acerca dos Salmos que é o seguinte, a utilidade do Saltério. Inclusive o nome Salmos vem do grego, que significa saltérium. que é um texto para ser lido com instrumento de cordas, para ser lido enquanto se dedilha um instrumento. Ou para ser cantado, já que ele é um texto poético e muitos dos Salmos, na sua grande maioria, eram Salmos para serem, de fato, cantados. Era o Inário antigo de Israel. Então, o próprio nome Salmos significa saltério ou o Inário para ser cantado com o instrumento de saltério, com o instrumento de cordas. E aqui, continuo dizendo assim, a utilidade do saltério. Primeiro, a primeira grande utilidade, bálsamo para o coração. Nós já falamos bastante disso no primeiro vídeo, quando a gente viu os dois níveis de leitura do livro de Salmos, nós vimos que o Salmos é um bálsamo para o coração, visando curar o nosso coração para prepará-lo com um encontro mais profundo presente dentro do livro de Salmos, que é a revelação da pessoa do Filho de Deus. Mas Deus também se serve dos Salmos para curar o coração, a fim de que o coração, como diz Colossenses, arraigado e alicerçado em amor, possa compreender plenamente, com toda a convicção, o mistério de Deus Cristo. Então, por que Deus faz isso? Porque se o coração não estiver pacificado, ajustado, harmonizado, a palavra não vai conseguir entrar, penetrar, de forma a ser entendida, compreendida, e então fazer habitação, para que esse coração conheça a pessoa do Senhor Jesus, e a glória do Senhor Jesus. então, primeiro, uma das grandes utilidades dos Salmos é que de fato ele é um bálsamo para o coração. Muitos dos Salmos são intercalados em suas orações. Na verdade, eles são lidos em todas as ocasiões importantes, no sábado e nos dias da semana. Ele está falando aqui dos judeus. Os judeus o leem em todas as ocasiões importantes, no sábado e nos dias da semana, em suas festas e em jejuns, em tempos de alegria e em tempos de tristeza, em doença e luto, em casamentos e funerais, quando em perigo no mar ou quando em perigo em terra. Não nos encontramos também, nós cristãos agora falando, repetindo frequentemente porções do saltério quando estamos em apuros ou perplexidade? Quem aqui, por exemplo, já não orou e não recitou o Salmo 23 lá no meio da angústia? No meio daquilo que pode tirar sua paz, que pode lhe causar medo e você não... Quem de nós já não lembrou dizendo em fé o Senhor é meu pastor e a vé oi e a vé é meu pastor o Senhor é meu pastor nada me faltará. Esse Salmo é o Salmo mais conhecido de todos os Salmos. Quem aqui já não recebeu conforto fazendo essa oração ou tomando essa palavra como uma verdadeira e visceral oração na hora do medo, da dor ou da angústia? Porque é exatamente isso. Visto que os Salmos foram escritos por homens profundamente passionais e cheios de emoções, a própria natureza do Salmo é Deus falando suas verdades de forma a ser passional, de coração para coração. Deus utiliza o coração do salmista para falar ao nosso coração. É por isso que nossa alma, nosso coração se identifica tanto com os Salmos porque eles foram escritos com aquilo que vem de mais profundo do coração. Eles contêm verdades como todos os outros livros da Bíblia contêm verdades mas não apenas verdades de forma lógica de forma metódica. Não. a verdade no Salmo está carregada de emoções, de sentimentos, de impressões que fluem do coração seja em tristeza ou em alegria e angústia e ou em felicidade e por isso não tem nenhum tipo de sentimento que o meu e o seu coração possa ter que já não está fluindo nas páginas sagradas do poema tão passional dos salmistas. e por isso que não tem condição que o coração humano se encontre que o salmo não seja um bálsamo para ele. Aquele que não estuda profecia não estuda verdades mesmo que ele for apenas aflito mesmo que ele for apenas sem nenhum entendimento de qualquer outra passagem da Bíblia nos salmos ele vai sempre encontrar esse benefício sempre ele vai tocar a cura do coração ou se não for cura para a ferida força para aquilo que já está lhe motivando fé em momentos de dificuldade porque o salmos tem essa característica ele contém verdade ele contém profecia mas isso de forma poética de forma passional de forma a tocar o coração é como se no salmos Deus utilizasse o coração do salmista como cordas do saltério que ele toca para entoar notas que tocam os corações de quem lê então isso é muito precioso isso é maravilhoso isso é uma característica única desse livro e se você tiver em qualquer condição que seja do seu dia a dia de lidas e lutas diárias eu garanto para você estar nos salmos é deitar no divã de Deus e ter Deus como nosso canalista nosso psicólogo nosso médico da alma e não há situação que sua alma passe que ela não seja refrigerada nesse livro então esse é o primeiro grande benefício que você encontra aqui quem de nós então já não se encontrou lendo os salmos dessa forma esta maravilhosa porção da palavra de Deus encontra eco nos corações dos homens de todas as nacionalidades dificilmente há uma fase da experiência humana que não toque um acorde neste livro de canções embora originalmente um inário judaico ele tornou-se a herança preciosa de todos os filhos de Deus os penitentes ou seja os que estão arrependidos os tristes os felizes os agradecidos encontram nesse livro exatamente o que convém ao seu estado e necessidade ele expõe a nossa visão o nosso coração humano em toda sua pecaminosidade inata e ao mesmo tempo nos mostra o remédio eficaz para o tratamento então é outra coisa impressionante toda a bíblia expõe o pecado do homem e também expõe a cura para esse pecado mas o salmos faz isso de uma forma que nos convence convence o coração ele convence porque ele está falando com o coração o salmista escreve com o coração escreve carregado de emoções de impressões de sentimentos e por trás desses sentimentos dessas impressões dessa fluência do coração Deus está revelando o seu coração por meio das cordas do coração do salmista e produzindo um som que consegue tocar o coração de quem lê mais do que em qualquer outra parte da escritura então bendito seja Deus por esse livro maravilhoso agora uma outra coisa além de ser um bálsamo para o coração um outro segundo grande benefício do livro de salmos é que ele é uma revelação de Deus além disso o nosso irmão continua aqui ele nos dá uma revelação de Deus em sua grandeza e ternura no salmo 191 está dito os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos embora ele seja tão grande um Deus glorioso que tenha sua glória nos céus todavia ao clamor dos necessitados ele se inclina de seu estado exaltado os salmos o descrevem como curvando os céus e descendo e voando sobre as asas do vento ele vem apressado na libertação do necessitado salmo 18 versículo 6 a 10 quando Davi faz aquela oração dizendo que ele estava angustiado e cadeias do inferno haviam posto terror sobre ele então ele invocou o senhor e então a terra se abalou ele baixou os céus e desceu que maravilhoso os salmos ao mesmo tempo que revela o coração revela a natureza do nosso coração fala de forma passional o nosso coração também revela o Deus que criou os corações e que em seu coração terno está pronto a socorrer qualquer uma das necessidades do coração humano um Deus que é tão exaltado mas que não fica indiferente a situação das suas humildes criaturas embora imutável em sua pessoa e em seus princípios ele Deus ainda regula sua conduta de acordo com a atitude do homem para com ele com os misericordiosos o salmo 18 versículo 25 26 diz que com os misericordiosos ele se mostra misericordioso e com os retos ele se mostra reto com os puros ele mesmo age sempre em pureza ele mesmo se mostra puro já com os perversos ele se mostra impenetrável ou seja para com os perversos Deus se faz um muro que nunca se abre eles não descobrem nada de Deus não recebem nada de Deus e não podem conhecer nada de Deus porque o caminho para poder receber algo de Deus tem a ver com humildade e com santidade aquilo que não é da própria natureza de Deus não pode ter contato nem penetrar nos segredos de Deus é ele quem nos faz triunfar também seguindo esse salmo com ele colocamos em fuga a exércitos e por ele saltamos muralhas salmo 18 versículo 29 a comunhão com Deus é essencial e ela é vista na própria existência de Davi a benignidade de Jeová é melhor para ele do que a vida veja que profundo é o coração de Davi e o amor dele por Deus o salmo 63 versículo 3 Davi escreveu isso enquanto estava no deserto da judéia se você pegar a descrição que é feita no salmo 63 no título itálico que é um título inspirado pelo Espírito Santo e vê que Davi está dizendo isso enquanto ele estava na caverna no deserto e ele falou isso exatamente no momento em que ele tinha perdido o trono quando seu filho Absalão havia se revoltado contra ele nesse momento de dor e de humilhação Davi faz essa oração a tua graça é melhor do que a vida eu te busco ansiosamente a minha carne te desejo irmãos sabe eu vou falar uma coisa aqui pra vocês eu fico impressionado porque no antigo testamento os profetas não tinham o Espírito Santo habitando dentro deles o Espírito Santo tinha apenas sobre eles mas Davi era um homem tão íntimo tão ajustado com Deus tão segundo o coração de Deus que ele tinha sentimentos como diz o irmão Atmani de um crente do novo testamento ele tinha um desejo de se unir a Deus como uma esposa se une ao esposo ele tinha o desejo de ser um com o Senhor como o novo testamento fala que o crente que crê em Jesus se torna um só Espírito com ele a ponto dele dizer Senhor eu te amo de um jeito que meu Espírito te deseja como terra seca deseja água minha alma minha mente meu coração te quer até a minha carne estremece por ti de fato aquele mandamento que falava de amar o Senhor seu Deus de todo o seu coração de toda a sua força de todo o seu entendimento parece que com Davi isso quase chegava a ser completo e isso fica tão platente tão palpável pra nós nesse Salmo 63 porque ele está escrevendo isso no momento que ele perdeu o trono e que do ponto de vista humano ele não sabia se ele ia voltar a governar ou não em Judá qualquer um dos reis nesse momento e orar dizendo o seguinte vinga dos meus inimigos me põe de novo no trono porque eu sou ungido mas Davi não estava preocupado com o trono o trono nunca foi a principal questão pra Davi Davi não estava preocupado com o seu nome com o seu status nem mesmo com o reino de Israel todo o coração de Davi a principal dor que ele sentia enquanto ele estava no deserto era a separação dele da arca porque ele sabia que a presença do Senhor se manifestava na arca por isso que no Salmo 27 ele ora dizendo uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei você sabe que na Bíblia existem só três pessoas de uma só coisa Davi Paulo e Maria e qual é a única coisa de Davi uma coisa peço eu não peço duas não é três não é quatro uma e a buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida quando ele fala casa ali ele está falando de ficar na presença de Deus no Santo dos Santos de algum jeito ele sabia que o coração dele não ia ser satisfeito enquanto ele não pudesse estar na presença de Deus como o sumo sacerdote podia é claro que naquela ordem naquele pacto ele não podia fazer isso entrar no Santo dos Santos mas em 2 Samuel 7 é dito que ele fez uma tenda para a arca quando a arca não estava dentro do tabernáculo ele fez uma tenda para a arca e ele foi e se assentou diante do Senhor como uma criança se assenta diante do Pai e estava ali meditando e contemplando a beleza do Senhor irmãos que coração eu volto a falar para vocês isso deveria nos envergonhar isso deveria me envergonhar que preço tem a presença de Deus para a minha vida como que eu tenho amado a presença de Deus a presença de Deus é algo descartável é algo que eu busco só na hora que eu tenho uma necessidade como se Deus fosse um meio para mim chegar a um fim como se Deus não fosse o início o meio e o fim em si mesmo essa teologia maligna da prosperidade esse culticismo esse antropocentrismo no meio evangélico que tirou Cristo do centro enquanto no antigo testamento um homem que não tinha o Espírito Santo nem habitando dentro dele mas era tão íntimo de Deus que tinha sensações de um cristão maduro da época do novo testamento esse era Davi uma pessoa de uma só coisa e se você lê o texto quando diz que ele saiu de Jerusalém com seus valentes é dito que o sacerdote veio ali e ofereceu de arca e com ele mas ele falou assim não a arca não merece sofrer a minha vergonha por causa do meu pecado outra coisa impressionante isso demonstra que Davi conhecia tanto a Deus e ele amava tanto a Deus que ele sabia muito bem que se é para Deus ser glorificado a custa de me disciplinar e me humilhar então que Deus não me poupe que a mão de Deus não me poupe se ele com isso puder ser glorificado quantos de nós pecamos e não sabemos o preço do pecado para nós basta se Deus nos perdoar se Deus passar um bálsamo em nós e dizendo está tudo bem filho eu te perdoo a gente já fica alegre nós não nos preocupamos como que isso ofendeu a Deus como que isso envergonhou o nome de Deus dependendo do pecado o nome de Deus foi envergonhado mas Davi não era esse tipo de homem Davi sabia que o que ele tinha feito tinha envergonhado o nome do Senhor estou falando especificamente do caso do adultério com Bate-seba tinha dado motivo para os inimigos blasfemarem o nome do Senhor e se o Senhor o perdoasse sem vindicar sua santidade publicamente sem permitir que Davi sofresse para que ficasse claro que Deus não concordou com aquilo ia parecer que Deus é conivente com o pecado e se a arca acompanhasse Davi Davi ia ter alegria de ter a presença do Senhor na arca com ele mas como é que ficaria o caráter de Deus na boca dos inimigos na boca das nações vizinhas olha esse é o Deus e avé diz que é santo zeloso majestoso mas fez vista grossa ao pecado do seu servo ele faz acepção faz favoritismo Davi sabia que Deus não merece tal coisa que Deus não pode ser tratado dessa forma então quando a arca foi trazida e foi oferecido que a arca fosse com ele ele falou não eu pequei eu tenho que ser disciplinado a arca não merece passar a vergonha do meu pecado oh irmãos quantos de nós amamos tanto a nós mesmos somos tão egocêntricos que se Deus simplesmente nos perdoar está tudo bem e eu volto a viver a minha vida do meu jeito eu tenho a benção de Deus a alegria de Deus restaurado no meu coração pouco me importa como é que Deus se sentiu em relação àquele pecado como é que o nome de Deus vai ser glorificado ou não por causa daquilo que eu cometi pouco me importa mas Davi não era tal homem quantos crentes que desteram o Espírito Santo no interior deles que agem de maneira frívola com o pecado mas Davi não era tal pessoa e ele não tinha o Espírito Santo dentro dele era só sobre ele mas era de uma forma tão real que ele sabia que se ele pecou Deus se me tratar se me disciplinar se permitir que meus inimigos me persigam agora por causa disso vai mostrar que tu é santo e que tu não tens nada a ver com isso então não me poupe que eu seja moído que eu sofra debaixo da tua vara mas que o teu nome nunca seja humilhado por causa do que eu fiz e todavia tu sabes que eu te amo e aí o que ele diz para aquele sacerdote que ofereceu levar a arca junto pode ser que o Senhor veja a minha tristeza e me permita voltar não para ter o trono não era com o trono o Davi nunca se preocupou com o trono sim ele pecou sim ele falhou mas o coração dele não se alterou em relação ao seu amor por Deus a sua decisão de só querer o Senhor continuava pode ser que o Senhor veja a minha tristeza e me permita voltar para contemplar a arca do Senhor todo o coração dele era apenas naquele que estava sob a arca naquele que fazia da arca o estrado de seus pés um homem de uma só coisa como que isso tem que nos ensinar e nós vamos aprender muito sobre Davi sobre o coração de Davi para a instrução do nosso próprio coração nós vamos aprender o que é intimidade com Deus o que é vida piedosa o que é ter um coração segundo o coração de Deus lendo os salmos deste homem que é o único homem chamado um homem segundo o coração de Deus um homem que falha sim porque é o homem ainda tocado pelo pecado mas que ter o coração segundo Deus nele fica mostrado para nós que ter o coração segundo Deus não implica em não falhar mas significa ter um coração pronto e ávido por Deus por querer com sinceridade fazer a vontade de Deus e se arrepender rápido e prontamente do pecado diante de Deus um coração é uma repulsa é uma repulsa decidida é uma repulsa tão firme contra o pecado quanto o próprio Deus ainda que esse coração tenha falhado é um coração que não permanece na condição da falha porque ama a Deus e ama a vontade de Deus e por amar a vontade de Deus pensa como Deus acerca do pecado ainda que caia mas como um justo assim como está escrito em provérbios não fica prostrado nós vamos aprender muito de Davi ao ler os salmos e vamos aprender então ao ler os salmos de Davi o que significa ter intimidade com Deus e um coração segundo Deus vamos aprender do caráter de Deus da preciosidade da comunhão com Deus segundo o seu caráter porque não é uma comunhão segundo as minhas próprias opiniões acerca de Deus eu não vou a Deus baseado no que eu penso sobre ele eu vou a Deus baseado no que ele revela de si mesmo a mim para que eu aprenda adorá-lo conforme ele é digno de ser adorado aqui é dito então que essa preciosa comunhão que Davi tinha com Deus era algo que era inegociável para ele seu coração e sua carne clamam pelo Deus vivo isso a gente vê em Davi e vemos também nos filhos de Coré no salmo 84 versículo 2 afastado de Deus afastado de Deus vemos pelos salmistas que a vida é uma miséria tendo perdido pelo pecado a consciência da presença do Senhor Davi pede perdão e reconciliação ele diz no salmo 51 versículo 7 a 12 purifica-me com o essopo né ou seja por meio de uma oferta pelo pecado porque o essopo aqui tem uma nota de rodapé que o irmão Samuel colocou que diz o seguinte esse é o significado literal da expressão hebraica que aqui está tem uma expressão hebraica que eu não consigo ler a palavra aqui eu não vou tentar ler porque eu posso ler errado eu posso depois deixar descrito aqui no vídeo qual que é a palavra é o significado dessa expressão como pode ser visto em Levítico capítulo 6 versículo 26 aonde o verbo na forma piel é traduzido corretamente como oferece pelo pecado ele diz que o verbo aqui é o mesmo de Levítico 6.26 aonde informa piel aonde a mesma palavra que purifica me com o essopo é faz uma oferta pelo pecado refere-se a uma oferta pelo pecado mencionado no versículo anterior então o que Davi está falando é ó Deus faça uma oferta pelo meu pecado outra coisa impressionante Davi de alguma forma quando ele pecou ele entendeu que o sacrifício dos animais era insuficiente para purificar a sua consciência real para lidar real e de forma intrínseca com o pecado então por isso ele fala que se sacrifícios agradassem a Deus ele ofereceria ele daria holocaustos no salmo 51 mesmo ele fala mas ele ele entende veja esse homem lá no antigo testamento mas ele andava tão perto de Deus ele tinha tanta comunhão com o senhor que a ele foram revelados percepções da era por vir da era da graça é por isso que os vencedores do antigo testamento são aqueles que na era da lei receberam luz e viveram a altura da era da graça na era da lei isso é um princípio para nós no novo testamento quem são os vencedores da era da graça na igreja são aqueles que mediante a graça conseguem viver a luz da era vindoura do reino os vencedores do antigo testamento viviam na era da lei a luz da era da graça os vencedores da era da graça vivem na era da graça à luz da era do reino e qual que é o segredo para isso acontecer porque se ele está na era da lei como é que ele consegue enxergar ter percepções experiências da era da graça porque ele andava muito íntimo de Deus então Deus conseguia antecipar certas coisas para ele assim também é a mesma coisa para nós hoje como é que eu vou ter antecipado os poderes da era vindoura as realidades da era vindoura do reino aqui na era da graça se eu for íntimo de Deus do Deus das eras do Deus que como diz Hebreus capítulo 1 versículo 2 no original do Deus que costurou as eras em Cristo porque todas as eras é para revelar ângulos de Cristo e se eu for íntimo de Deus ele antecipará glórias de Cristo de eras vindouras para mim já porque também conforme o Salmo 25 fala a intimidade de Yavé é para os que o temem aos quais ele dará conhecer toda a sua aliança Davi tinha essa realidade quando ele pecou ele falou olha sacrifício de boi de touro não vai não dá se fosse suficiente eu te daria Senhor então faça tu uma oferta quando ele fala para Deus fazer uma oferta por ele ele está dizendo que as ofertas que Deus demandava de forma simbólica dos bois touros cabritos ovelhas não bastam Deus é que tem que preparar uma oferta feita por Deus para purificar os pecados Deus tem que ou seja ele está querendo dizer que Deus prepare vinda do próprio Deus um tipo de oferta que consiga solucionar um tipo de sacrifício que Deus proveja para solucionar o seu pecado o que Davi estava querendo dizer com isso amados irmãos se você estuda a Bíblia com cuidado você sabe muito bem qual é o insight de luz que Davi está recebendo sabe o que ele está percebendo aqui que haveria uma oferta verdadeira para a qual todas as ofertas de animaizinhos ou de bois ou ovelhas eram só um apontamento eram setas que apontavam para o verdadeiro sacrifício que viria e Davi está falando assim esses sacrifícios aqui não servem para purificar a minha consciência Davi era um homem tão íntimo de Deus tão espiritual que ele compreendia que a verdadeira adoração é no espírito é na consciência e ele mesmo fala isso no Salmo 51 numa era onde todo mundo tinha uma adoração apenas na carne nas questões exteriores na liturgia externa do culto Davi se preocupava com as questões interiores da onde vem essa percepção da comunhão íntima com Deus por isso eu volto a dizer a você se eu e você formos íntimos de Deus Deus vai adiantar coisas do seu coração para nós inclusive coisas da era vindoura porque ele fez isso com Davi os outros salmistas e profetas do Antigo Testamento por isso eles são os vencedores do Antigo Testamento se eu e você vivemos a luz de toda a graça que nós recebemos no Novo Testamento de forma íntima de Deus ele adiantará para nós coisas da era vindoura porque ele sempre trabalha assim ele revela as suas coisas ele revela a sua intimidade para aquele que é o seu servo que o teme Davi percebeu isso e ele falou olha os sacrifícios daqui dessa era não bastam ó Deus proveja tu um tipo de sacrifício que me purifique irmãos que tipo de sacrifício é o tipo de sacrifício para purificar a consciência para onde que a oração de Davi estava apontando para a obra do Senhor Jesus no Calvário para o verdadeiro cordeiro que viria de algum jeito ele estava começando a ter percepções que o Messias era o verdadeiro pagamento pela culpa dele e de todos os outros um homem na antiga aliança tendo percepções da nova aliança coisa que depois os judeus na época de Jesus nunca conseguiam entender qual que é o segredo para isso uma coisa peço ao Senhor se nós formos pessoas de uma só coisa nós veremos as glórias de Cristo que estão veladas e ocultas dos perversos que estão veladas e ocultas dos ímpios dos que não levam Deus em consideração se nós formos humildes e levarmos Deus em consideração nós vamos ser como os vales baixos para onde as águas sempre descem mas se nós empinarmos o nariz e formos orgulhosos e ímpios e ímpios significa aquele que não leva Deus em consideração Deus é sensível a esse tipo de condição no coração do homem Deus não resiste a um coração quebrantado a um coração humilde a um coração que se doa que se entrega a ele mas ele também se faz impenetrável para o coração que começa a se ensoberdecer Deus nos guarde da nossa soberba Davi entendia todas essas coisas e qual é o segredo dele? uma coisa peço era um homem de uma só coisa seus olhos estavam apenas numa direção que Deus alcance no nosso coração essa mesma condição e toda a sua intimidade vai ser desvelada para nós então ele fala faz uma oferta pelo meu pecado ou como diz a tradução purifica-me com o sopo e ficarei puro lava-me ficarei mais alvo do que a neve faz-me ouvir de júbilo e alegria para que gozem os ossos que tu quebraste esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades cria em mim ó Deus um coração puro e renova em mim um espírito reto não me lances fora da tua presença não me retires e não retires de mim o teu espírito santo torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário o salmista percebe que o próprio Jeová é nosso pastor é outra coisa que Davi percebe também então depois de falar de como ele via a questão da adoração interior da pureza espiritual da necessidade de ter um sacrifício mais excelente até do que a própria lei dizia embora ele estivesse na era da lei ele estava contemplando já revelações da outra era que viria irmãos que coisa impressionante como que um coração quebrantado visitado por Deus é capaz de ir longe naquilo que ele consegue receber porque ao que tem como diz o Senhor Jesus se lhe dará ao que não tem até o que tem será tirado Deus preserve o nosso coração com simplicidade e sendo pessoas de uma só coisa nós vamos aprender muito disso à medida que nós fomos estudando os salmos embora a ênfase seja nas profecias dos salmos mas nós vamos tocar também na natureza do coração do salmista enquanto ele profetiza as profecias aqui contidas nós estamos vendo um pouquinho do dia vivo outra coisa então né como continua aqui que o davi percebe o salmista percebe é que o próprio Jeová é nosso pastor que supri nossas necessidades nos protege em tempos de perigo nos conduzem pastos verdejantes e em águas tranquilas e refresca a nossa alma salmo 23 ele provê abundantemente para seus filhos é dito no salmo 34 10 que os leõezinhos podem carecer e passar fome mas os que buscam ao senhor de nada tem falta salmo 34 10 ele mesmo é a nossa luz e a nossa salvação salmo 27 1 seu amor traz bálsamo ao ferido de espírito e perdão ao verdadeiro penitente ele Deus considera seus filhos com a terna piedade de um pai terreno seu amor perdoador é comparado às alturas imensuráveis dos céus e sua compaixão às eras infinitas da eternidade conforme salmo 103 versículo 11 a 17 no entanto ele não exerce seu amor a custa da justiça ou seja ele não é mais amoroso do que justo ele não joga fora o amor a justiça para ficar só com o amor nem exige retribuição a custa da misericórdia ou seja quando ele está retribuindo justamente algo ele não esquece de ser misericordioso é um perfeito equilíbrio no caráter de Deus assim como todas as cores do arco-íris se misturam harmoniosamente em um único raio de luz todos os atributos de Deus operam em total compatibilidade e perfeição aleluia esse é o aspecto maravilhoso da beleza do livro de salmos do que ele contém como um bálsamo para nosso coração como um lugar onde nós encontramos a revelação do caráter de Deus e da preciosidade da nossa comunhão com ele e esse é o tipo de natureza desse livro que dá a ele o destaque que ele tem na escritura agora nós vamos para uma segunda parte eu vou dar uma paradinha aqui e continuo o vídeo já nós vamos para a segunda parte que é a parte que fala de como que os salmos encontram seu mais alto cumprimento na pessoa do Senhor Jesus continuando aqui diz assim como todos os outros livros da bíblia os salmos encontram sua mais elevada e completa realização no Senhor Jesus Cristo isso tem a ver com aquele assunto que nós já introduzimos no primeiro vídeo do estudo de salmos a primeira camada mostra as impressões e sentimentos do coração enquanto estão tendo comunhão com Deus isso serve para que? para revelar o nosso coração para tratar o nosso coração mas o coração tratado vinculado harmonizado juntamente em amor de acordo com o Colossenses é para que? para a revelação de Cristo e depois que os salmos derramam um bálsamo e curam o nosso coração eles vão nos trazer o nível mais alto do que realmente está escondido no livro de salmos que são as profecias da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo ah irmãos como que é rico o livro o livro de salmos aqui atrás de mim na estante eu tenho o comentário de Santo Agostinho os três volumes aqui do livro de salmos tem o primeiro o segundo e o terceiro são três mil páginas é o volume nove da coleção patrística dividido em três tomos porque quando Agostinho escreveu era um livro só de três mil páginas mas teve que dividir em três tomos de mil páginas cada um porque não dá para publicar um livro de três mil páginas porque é difícil até de abrir mas Agostinho fez uma proeza ele mostrou de acordo com a luz que ele recebeu como que de alguma forma todos os cento e cinquenta salmos apontam para Cristo é isso que ele faz nesse extensos comentário aqui que vale a pena você ter ler e desfrutar não que em outros todos os detalhes ele está ele consegue estar correto na exegese em tudo não é isso não estou dizendo que Agostinho foi um exegeta perfeito em todas as coisas não às vezes ele falhava mas no que diz respeito a conseguir ver Cristo ele conseguiu sim ver Cristo em cada um dos cento e cinquenta salmos e por isso essa obra é um tesouro se você puder adquirir ler eu estou fazendo propaganda aqui deixa eu pegar aqui só para mostrar porque acho que vale a pena só para vocês verem a espessura da coisa vou até enquanto filma mesmo deixa então aqui é isso aqui 3 mil páginas isso aqui é o volume 9 você pode ver que tem um 9 aqui volume 9 porque a coleção patrística ela está sendo publicada pela editora Paulo a editora católica ela já está no volume 58 se eu não me engano e você fala 58 volumes de livros é mas é pouco isso é o que a gente tem em português no espanhol já passa de mil volumes e ninguém catalogou tudo que os pais da igreja escreveram até hoje muita coisa pelo que eu saiba ninguém conseguiu fazer a reunião de tudo que existe publicado até hoje então está sendo traduzido dos idiomas grego latim que foi escrito e sendo publicado nos Estados Unidos você já tem bastante coisa em inglês muito quase praticamente tudo que foi possível reunir muitos escritos se perderam quando eu falo que não é possível catalogar é porque muitas obras até se perderam tem obras dos pais da igreja que não existe mais você tem citações tem comentários de origens por exemplo se perdeu a maioria então do que foi possível quase tudo está publicado em inglês do que foi possível reunir praticamente tudo em espanhol boa parte também boa parte em espanhol em francês agora em português a gente ainda está no volume 58 agora só de salmos escritos por Agostinho do comentário de salmos é o volume 9 dessa volumosa biblioteca patrística que não é possível catalogar tudo porque como eu falei algumas coisas se perderam embora a maioria do que restou está em inglês e em espanhol e já passa de mil 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 volumes mil volumes eu vi um professor falando por exemplo que na biblioteca se não me engano na Espanha tinha uma parte que só dos pais gregos tinha mais de dois mil volumes fora dos pais latinos que era uma quantidade absurda também então em espanhol em inglês já tem praticamente tudo e mesmo assim do que tem não é tudo que foi escrito porque muita coisa se perdeu então não é possível catalogar tudo porque alguma coisa se perdeu mas nós no Brasil aqui a gente só tem cinquenta e oito volumes publicados e traduzidos e do volume nove desses cinquenta e oito é isso aqui o volume nove tem três mil páginas e por isso precisou ser dividido em três tomos três mil páginas de comentário de salmos da autoria de Santo Agostinho mostrando como que Cristo aparece em cada um dos salmos vale a pena depois eu arrumo aqui atrás vale a pena se você puder vale a pena tá adquira porque vale a pena então como eu estou falando todos os salmos falam de Cristo Cristo é o tesouro que está em todos os salmos assim como ele está ele é o tesouro de toda a escritura mas nos salmos ele aparece de uma forma singular e depois que Deus cura o nosso coração que Deus nos dá o primeiro nível de percepção dos salmos que tem a ver com quem ele é quem nós somos nossa comunhão com ele a importância de nos unirmos a ele um espírito piedoso de adoração de devoção de quebrantamento em qualquer tipo de experiência da nossa vida que é isso que os salmos falam pra quem lê de uma primeira uma primeira percepção se você perseverar lendo você vai começar a perceber que tudo isso era pra apontar pra alguma coisa muito maior que tudo isso era pra apontar pra aquilo que é mais sublime e profundo a própria pessoa de Cristo que estava profetizada e escondida em muitos dos salmos há uma nota de rodapê aqui que o irmão Samuel coloca o Ben Samuel coloca ele diz assim que disse que dois quintos das passagens do antigo testamento citadas no novo testamento são tiradas dos salmos então se você pegar todas as citações do antigo testamento que aparecem no novo testamento e dividir em cinco partes as citações do antigo testamento no novo citações que os apóstolos fazem que Jesus faz do antigo testamento no novo se você dividir em cinco partes dois quintos duas partes dessas cinco é só tirada do livro de salmos então o livro de salmos sozinho tem dois quintos de todas as citações do antigo testamento por isso que eu falei que pelo que eu ouvi falar de um outro erudito se eu não me engano se eu não estou enganado vou afirmar aqui mas se eu não estiver enganado o único livro mais citado que o livro de salmos do novo testamento é o livro de Isaías e é por isso que eu tive esse encargo de falar tanto o livro de Isaías como o livro de salmos aqui no estudo aqui no canal porque de fato são os dois livros mais profundos na revelação de Cristo se levarmos em conta a importância que eles têm dentro do novo testamento nas citações não quero dizer que os outros não sejam tem também mas estou falando de nível da pessoa e obra do Senhor Jesus esses dois livros são de fato tremendos tremendos então não é eu fico pensando assim eu queria também dizer uma outra coisa sabendo que o novo testamento gasta tanto tempo citando os salmos apontando para Jesus eu fico às vezes me perguntando como é que muitos cristãos leem os salmos e não enxergam nada aqui e talvez a resposta que eu tenho é porque a maioria dos cristãos não consegue passar do primeiro nível que é o nível de bálsamo de consolo de oração de comunhão com Deus por meio dos salmos e por que que só fica no primeiro nível porque está cheio de problema no coração como o coração está cheio de problema cheio de cicatriz cheio de mágoa cheio de pecado não confessar na consciência tem um monte de coisa para ser resolvido enquanto os salmos não servirem para curá-lo de tudo isso eles não vão conseguir mergulhar e ver o segundo nível mais excelente que é a pessoa de Cristo dentro dos salmos mas aqui pela misericórdia do Senhor aqueles que são buscadores que querem sim receber toda ajuda para o coração para a consciência para a adoração para a comunhão com Deus mas que tudo isso sirva para um propósito maior nos revelar o seu filho em sua primeira e segunda vinda nas profecias que estão contidas nos cinco livros internos do livro de salmos muitas das principais características da sua carreira da carreira do Senhor Jesus são preditas nos salmos como por exemplo e aqui se eu tivesse tempo eu ia fazer um estudo dessa sessão aqui para cada uma das citações mas eu não tenho tempo para isso e como nós vamos estudar até onde Deus permitir todos os salmos messiânicos todos os salmos proféticos com relação a Cristo nas suas duas vindas então eu não vou fazer isso agora mas eu vou citar aqui conforme o meu irmão E.B. Samuel fala e se você tiver pegue uma caneta aí o seu lápis e o caderno e anote ou anote na sua bíblia essa informação maravilhosa que ele dá aqui ele está dizendo que muitas coisas ou muitas das principais características de toda a carreira do Senhor Jesus são preditas nos salmos e aí ele vai mostrar como é que várias partes da obra do Senhor Jesus da primeira e segunda vinda dele já apareciam profetizados dos salmos ele vai fazer 24 citações 25 citações principais de eventos da vida do Senhor Jesus profetizados nos salmos se você quiser anotar eu vou citar e dar referência dos salmos onde está profetizado e depois claro lá na frente nos próximos vídeos nós vamos estudar cada um desses pontos aqui é que aqui não vai dar tempo de fazer isso senão o vídeo não acaba então vai aí a primeira coisa seu advento ou seja sua aparição a sua primeira vinda e o propósito da sua primeira vinda isso está profetizado em salmo 40 versículo 6 a 8 ou seja sua encarnação sua primeira vinda salmo 40 versículo 6 a 8 sua filiação e seu nascimento salmo capítulo 2 versículo 7 a sua divindade e humanidade como que ele seria tanto Deus quanto o homem quando ele viesse também aparece no salmo 45 versículo 6 a 7 sua é sua pré-criação e existência eterna sua pré-criação e sua existência eterna salmo 102 versículo 25 a 28 sua linhagem humana sua descendência humana de que raça de que família humana ele viria salmo 89 versículo 4 versículo 29 e versículo 36 seu testemunho acerca de Deus ou seja qual era o seu paradigma com respeito a Deus qual era o seu veredito em relação a Deus salmo 22 versículo 22 o seu eterno sacerdócio salmo 110 versículo 4 sua pré-eminência sobre os reis terrenos como que ele seria o rei dos reis salmo 72 versículo 11 seu triunfo aclamado pelas crianças isso aconteceu Jesus entrou triunfando em Jerusalém as crianças começaram a cantar isso estava profetizado nos salmos estava no salmo 8 versículo 2 sua rejeição de que ele seria rejeitado isso está no salmo 2 versículo 1 salmo 22 versículo 6 e 7 que ele seria traído a sua traição é a número 11 sua traição salmo 41 versículo 9 a sua crucificação que ele seria crucificado que o jeito de morte que ele morreria seria por cruz salmo capítulo 22 versículo 15 a 18 suas vestes sendo separadas salmo 22 18 sortes sendo lançadas sobre suas vestes salmo 22 18 que ele deveria estar fraco e com sede na cruz salmo 22 versículo 15 que fel e vinagre seriam oferecidos a ele conforme o evangelho relata mas estava profetizado em salmo 69 21 que seus ossos seriam deslocados mas não confundir deslocado com quebrado tá então os ossos foram deslocados salmo 22 14 a número 18 que nenhum dos seus ossos seria quebrado salmo 34 versículo 20 que ele deveria ser cortado no auge da vida salmo 89 versículo 45 que ele ressuscitaria dos mortos salmo 16 versículo 8 versículo 10 salmo 30 versículo 3 então sua ascensão que depois de ressuscitado ele ascenderia aos céus salmo 68 versículo 18 sua ascensão sua ascensão com dois s's que é o ato dele comparecer diante do tribunal supremo de Deus né então sua ascensão à destra de Deus salmo 110 versículo 1 sua seu segundo advento ou sua segunda vinda salmo 50 versículo 3 a 6 que ele foi que ele foi acolhido temporariamente pelos judeus e depois rejeitado mas que seria acolhido definitivamente na sua segunda vinda salmo de 118 versículo 22 a 26 e a sua regência universal seu domínio sobre todas as coisas salmo 72 versículo 8 de que ele seria feito rei e reinaria sobre todas as coisas salmo 72 versículo 8 eu queria até propor pra você claro que como eu falei nós vamos estudar cada um desses salmos aqui e vamos estudar porque que essas passagens estão falando desses temas mas eu queria propor pra você que você que anotou aí né agora fizesse o seguinte exercício pegue na sua bíblia e vá conferir cada uma dessas citações e os versículos e tente decifrar por que que cada um desses versículos falam desses conceitos que são apresentados em relação a esses versículos por exemplo por que que eu posso dizer que o salmo 68 versículo 18 está profetizando a ascensão de Cristo o que que tem a ver o salmo 68 18 com a ascensão do Senhor Jesus o que que tem a ver o salmo 50 versículo 3 a 6 com a segunda vinda de Cristo por que que está ligado tá e aí se você descobrir tiver alguma ideia quiser mandar eu vou deixar meu whatsapp aqui na descrição do vídeo eu tenho uma lista de transmissão que alguns irmãos que ajudam aqui no canal participam você pode mandar pra mim também se você conseguir achar ter percepções pra gente dialogar e pode ser que futuramente como eu falei a gente crie um grupo né de comunidade lá no whatsapp pra poder interagir a respeito de coisas como essa que eu tô propondo aqui tá mas seria um bom exercício você fazer se você não conseguir achar as conexões fique tranquilo tá mas leia assim mesmo estude assim mesmo porque depois lá na frente nós vamos estudar cada uma dessas ocorrências aqui e ver qual é a relação porque que cada salmo profetiza o que tá profetizando tá bom continuando aqui no finalzinho do nosso primeiro do nosso vídeo de hoje né do nosso primeiro do nosso vídeo de hoje muitas dessas profecias tem sem dúvida referência a algum incidente local da vida de Davi ou seja Davi falou elas enquanto ele estava vivenciando uma situação histórica específica do seu tempo mas encontram um cumprimento mais exaustivo na vida do nosso senhor parece que com os salmos de Davi e os outros salmos também de outros autores acontece aquilo que eu tentei explicar dentro da natureza da profecia de Isaías é um princípio de transposição e paralelismo Deus se utiliza das circunstâncias daqueles homens que eram sombras de Cristo nas coisas que eles estão passando na vida deles pra projetar algo maior no cumprimento final da profecia em relação ao senhor Jesus então Deus fala sim de circunstâncias da época de Davi mas por trás daquilo tem alguma coisa maior que a vida de Davi que a circunstância de Davi está apontando ensinando como um presságio futuro se você quiser saber mais sobre essa natureza do paralelismo na profecia bíblica especificamente de Isaías mas que também parece que ocorre em várias camadas da profecia bíblica e está muito presente também dentro do livro de salmos assista a primeira mensagem acerca do estudo de Isaías que está em áudio e já postada eu quero rogar que você assista e também para os irmãos que quiserem estudar um pouco mais do cumprimento cíclico do paralelismo da profecia bíblica do ensino análogo da profecia bíblica eu queria sugerir um estudo para os que conseguirem ler em espanhol o estudo do livro Cenálias de los Tiempos do irmão Gini Afrancesco eu vou deixar o link para baixar esse estudo em PDF em espanhol aqui na descrição do vídeo também e você pode baixar e ler o capítulo chamado Seminite é um estudo do irmão Gino acerca dessa palavra hebraica Seminite que significa uma oitava e ali ele vai estudar a questão do cumprimento cíclico da profecia e do paralelismo análogo da profecia bíblica isso vai ajudar muitos que puderem ler então vou deixar aqui também o link para você baixar o livro o livro todo tem 700 páginas tem vários capítulos estudando as profecias da palavra de Deus mas tem um capítulo ali que é muito precioso dentro dessa visão vou deixar aqui o link disponível para você baixar e o capítulo que você deve então ler se você quiser ler o livro todo melhor ainda mas pelo menos esse capítulo os que conseguirem ler em espanhol e a mensagem 1 de Isaías do estudo de Isaías que estamos tendo aqui que fala do paralelismo da profecia de Isaías tá bom para entender isso aqui há um paralelismo na vida de Davi e uma projeção maior do que aconteceu só na vida de Davi para o cumprimento na vida do próprio Messias no futuro alguma ocorrência nos dias do escritor inspirado provocou a declaração profética mas o espírito de Deus levando-o a uma eminência espiritual mais elevada deu-lhe uma visão de um evento distante mas mais importante embora semelhante nos tempos de nosso salvador assim testemunhando de antemão os sofrimentos de Cristo e as glórias que o seguiriam bendito seja o Senhor irmãos aqui tem uma nota do bispo Lout que eu gostaria de ler tá para a gente concluir o estudo de hoje se lermos os salmos primeiro com os olhos no Davi literal apenas o significado é óbvio e indiscutível pela história sagrada há de fato um brilho incomum na expressão e sublimidade nas figuras e a dicção é de vez em quando exagerada como se fosse de propósito para nos intimar e nos levar a contemplação de assuntos mais elevados e mais importantes escondidos no interior da história então você percebe Davi falando assim por exemplo clamei ao Senhor e ele baixou os céus e desceu foram vistos os fundamentos das águas e dos mares tirou-me do mais profundo Sheol que coisa impressionante você pode falar que Davi está fazendo só uma hipérbole poética mas hipérbole poética seria hipérbole poética ou será que teria um conteúdo profético maior do que o que estava acontecendo com a vida do próprio Davi sim Davi estava numa situação que fazia parecer para ele que ele estava no Sheol que ele estava debaixo de muitas águas de opressão mas aí o Espírito Santo se utilizou daquela situação de opressão sobre Davi para profetizar como que Cristo estaria debaixo literalmente de muitas águas quando ele adentrasse no Sheol e como ele ressuscitaria e como ele passando saindo do Sheol veria os fundamentos da terra como um homem ressuscitado saindo da região dos mortos e por fim o seu corpo místico a igreja também sairia de dentro do Hades do Sheol e as portas do Hades não iriam prevalecer contra ela e os santos podem falar na sua união com Cristo que eles saíram de dentro do Sheol na ressurreição você vê como que uma ocorrência literal histórica pontual da vida aponta numa projeção maior de paralelismo em presságio futuro para a profecia com relação a Cristo na sua ressurreição e a ressurreição dos santos é isso que o bispo Louto está falando aqui parece que é um exagero e Deus faz que esse exagero fique ali de verdade porque naquele exagero ele está naquele exagero naquela hipérbole entenda o que eu estou falando aqui exagero que é uma hipérbole naquele exagero naquela hipérbole das palavras de Davi Deus está mostrando que tem alguma coisa que está para além do próprio Davi escondida nas palavras de Davi de quem que Deus está falando de Cristo porque o espírito de Cristo estava nos profetas inclusive em Davi e nos salmistas dando testemunho por meio dos profetas e das coisas que eles falavam a respeito das glórias de Cristo que de antemão foram anunciadas os sofrimentos e as glórias de Cristo de quem Davi os salmistas e os profetas eram apenas figura eram apenas uma maquete menor mas que dentro dessa maquete está o desbrochar de algo muito maior para o futuro por favor assista a mensagem do estudo de Isaías do paralelismo do livro de Isaías e leia se puder o conteúdo que eu vou deixar aqui embaixo do livro do irmão Dino Sinales Delos Tempos o capítulo Seminite vai ajudar muito na compreensão de tudo isso tá bom? e também um outro capítulo dentro desse mesmo livro que se chama Cumprimento Cíclico os dois capítulos Seminite e Cumprimento Cíclico em conformidade com esta demonstração se fizermos outra pesquisa dos salmos em relação a pessoa e as preocupações do Davi espiritual ou seja do Davi verdadeiro que é o Senhor Jesus uma série nobre de eventos imediatamente surgirá e o significado se tornará mais evidente bem como mais exaltado a coloração que talvez pareça muito segura e brilhante para o rei de Israel não parecerá mais assim quando for colocada sobre o seu antitipo que é o Senhor Jesus Davi é um tipo Jesus é um antitipo ou seja se você colocar certas expressões que Davi usa para si sobre ele parece que é um exagero por exemplo no Salmo 18 Davi fala que submeteu povos e nações Davi por exemplo diz que o Senhor concedeu vida perene ao rei ora vida perene é vida que não acaba Davi não poderia estar falando de si Davi fala no Salmo 16 que ele repousaria em segurança e o santo de Deus não viria corrupção mas como Pedro disse em Atos capítulo 2 Davi não poderia estar falando de si porque ele morreu seu corpo foi enterrado e viu corrupção e o túmulo de Davi estava entre eles até aquele dia mas sendo profeta na verdade Davi estava falando do seu descendente de quem ele era só uma figura o seu descendente Cristo Jesus que nem foi deixado na morte nem viu corrupção então tem certas coisas que Davi fala nos Salmos que os salmistas falam nos Salmos que se você aplicar a eles ou a qualquer outro ser humano parece um exagero mas se você pegar essa porção e colocar sobre Jesus aí a luz brilha era de Jesus que estava sendo falado e é sobre essas glórias sobre essas profecias com relação a Cristo que nós queremos nos deter a partir do próximo vídeo tá bom? que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo se assim Deus nos permitir vou fazer mais uma vez o rogo aqui pegue esses pontos que foram falados aqui esses 25 pontos falando sobre como que os Salmos encontram seu cumprimento em Cristo leia-os e tenta ver a conexão de cada uma dessas passagens com Cristo depois se você quiser me dê retorno no Whatsapp tá bom? os irmãos que assistem aqui sabem que eu sou bem acessível e vai ser um prazer poder dialogar com vocês até no futuro com mais tempo a gente poder ter uma comunidade pra interagir melhor tá? eu vou deixar aqui os links da descrição das coisas que eu recomendei pra serem lidas ou ouvidas aqui abaixo que Deus abençoe ore por nós agradeço aos que oraram pela minha recuperação da enfermidade que esse vídeo já devia ter saído antes da semana passada na data de hoje que eu tô gravando aqui no dia 8 de maio era pra ter saído antes era pra ter saído se eu não me engano no dia 5 de maio do ano de 2023 mas eu estive enfermo então eu tô gravando agora no dia 8 e provavelmente vai estar disponível pra ser assistido no dia 9 de maio tá bom? então eu conto com as orações de vocês e muito obrigado pra todos que têm ofertado porque os irmãos estão vendo um ambiente aqui nessa casa eu futuramente vou me mudar pra uma outra casa que Deus tá preparando pra gente eu quero ter um estúdio ali melhor pra servir melhor as gravações e os áudios então que Deus abençoe irmão muito obrigado pela participação pelas orações e ofertas e nós vamos continuar em nome de Jesus um abraço fraterno a todos